Bom, esse ano nós conversamos com muita gente bacana, fomos a muitos lugares e a gente reapresenta pra vocês um trechinho da matéria que gravamos em Los Angeles, na Califórnia, pra você matar a saudade das coisas boas da vida. Música Bom pessoal, em 1996 eu tive o prazer de passar uma temporada em San Diego, aqui na Califórnia. Música Eu desembarquei ontem à noite em Los Angeles, acabei de alugar um carro, estou indo em direção a San Diego, que fica bem ao sul da Califórnia, rever a cidade onde eu passei há algum tempo. Música Eu acho que na próxima direita a gente está chegando à universidade onde eu estudei. Vamos ver se eu estou com uma boa memória ainda. Depois de 13 anos que eu morei em San Diego, aqui na Califórnia. Música 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 Olha, depois de uma hora e meia, quase duas horas, quando a gente saiu de Los Angeles, a gente chegou aqui no lugar onde eu estudei, 13 anos atrás, olha, muito tempo, muito diferente, inclusive, se eu não me engano, acho que o nome mudou, antigamente era USIU, International, United States International Universe, agora parece que o nome chama-se Alien, e foi aqui, nesse lado aqui, ó, que o cara quando me buscou no aeroporto me deixou aqui, eu consegui conhecer um novo universo. É muito importante a experiência de morar 10 meses fora, ali atrás com vários estudantes, devem estar se comunicando, devem de repente começando a se conhecer agora, e a gente agora vai para os dormitórios. Cara, é muito legal retornar a um lugar onde você me passou por 10 meses, totalmente diferente, com muito mais infraestrutura, e aqui era o parque principal onde a gente deixava o nosso carro. Eu tinha um Cadillac em 1976, com um banco de couro vermelho, era muito divertido. Olha, um dos lugares mais bacanas de se frequentar e de se morar aqui em San Diego é Pacific Beach. Pibi, como é mais conhecida, é um dos lugares mais escuros da cidade. Bipula, brasileiro! Bipula, bonita! Pacific Beach e OPB também é um lugar perfeito para você curtir o pôr do sol. Afinal de contas, a gente está na frente do Oceano Pacífico e o sol se põe exatamente na frente do mar. É, e não tivemos apenas viagem internacional não. Fomos também para a cidade de Gramado, na Serra Gaúcha. E olha, Gramado no inverno é algo maravilhoso, muito gostoso, para você engordar um pouquinho e curtir as delícias da Serra Gaúcha. Olha, todo mundo sabe que aqui em Gramado é um roteiro romântico. E um dos lugares indispensáveis para você fazer uma visita é no Lago Negro. Aqui acontece uma coisa muito bacana para você fazer em casal, andar de pedalinho. Olha, o contato com a natureza aqui é muito bacana. E aí, beleza? Tudo bem? Será que ele vai dar uma bicada? Bonito, hein? Olho azul. Não? E aí, Gans, beleza? Esse bicho vai vir atrás de mim. Bom, vir até o Lago do Negro e não andar de cisne, não tem graça. Então você vai acompanhar a nossa viagem aqui. Tá tudo bem, hein, Juanita? Tá. É seguro, amigo? É seguro, bem seguro. Muito bem. Força! Agora a gente resolveu acelerar. Vamos lá! E aí? Vale um beijo? É a gente. Da Serra Gaúcha a gente vai para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo. Você está assistindo a retrospectiva do nosso Bom Ivan, o nosso último programa do ano de 2010, aqui da maravilhosa loja Eviva Bertolini. E no Rio de Janeiro a gente fez um sobrevoo de Asa Delta. Só de lembrar já fico nervoso. Vamos mostrar, Ariel, para o pessoal de casa, o sobrevoo pelo Rio de Janeiro de Asa Delta. 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Estou morrendo de saudade Rio, teu mar, praia sem fim Rio, você que foi feito pra mim Cristo Redentor Braços abertos sobre a Guanapara Este samba é só porque Rio, eu gosto de você A morena vai-se andar Seu corpo todo balançar Rio de sol, de céu, de mar Dentro de mais um minuto estaremos no carinhão Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Eu acho que eu penso